Oi gente, tudo bom? Deixa eu dizer o que tá acontecendo? É começar o vídeo logo assim, era pra eu ter começado o meu vlog lá no Panera, mostrando pra vocês o que eu ia estar comendo, só que eu esqueci Eu tô indo agora no oculista, que eu preciso trocar minhas lentes de contato e pegar um óculos novo, então como é uma coisa diferente que eu nunca mostrei pra vocês, eu achei que vocês iam gostar de ver um vlog mostrando o oculista sei lá se vocês vão gostar, mas eu vou fazer, tá bom? Aqui nos Estados Unidos tem umas promoções, você compra dois pares de óculos e paga 80 dólares por duas armações aí acho que a lente é a parte, eu não sei, eu preciso trocar, então vamos lá vamos ver como é que vai ser, a minha consulta é às 5 horas e agora são 4h51, a hora exata eu vou pôr pra vocês porque agora eu descobri um negócio que mostra a hora exata eu tenho várias coisas que eu quero falar pra vocês que aconteceram essa semana e eu vou falando no decorrer do vlog, tá? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi Chegamos, minha gente aqui ó, o que eu falei pra vocês ame, aveia, vou que bem sacanagem, o negócio é esse aqui do lado da Marshalls, né? você é obrigado a entrar depois, é isso? vamos lá, chama American's Best contact lens vou mostrar pra vocês os óculos que tem e a sucessora certo? chegamos agora eu vou preencher aqui, né, com os meus dados, ó mas dá pra vocês verem 3 anos free de exame aí você economiza 100 dólares gente, deixa eu falar tem milhões de opções eu estou confusa ó, tem esse aqui, hein o que vocês acham? eu posso escolher dois, aí depende do que eu vou escolher é o preço que eu vou pagar tem esse aqui tem este daqui dá pra ver eu estou confusa eu amei este daqui só que é quase 150 dólares é muito caro tá vendo? eu vou resolver olha quantos tem tem um monte eu vou tentar resolver e eu vou falando com vocês, tá? gente, seguinte eu acabei não pegando nenhum, né? porque o que eu vou fazer? ia sair tipo mais 200 dólares saiu 200 dólares essa brincadeira e mais 200 dólares não estou podendo então eu vou tentar ver eu peguei a receita médica eu vou tentar ver se eu consigo achar uma armação em outro lugar mais barato enfim, não sei vamos entrar na Marshalls o que eu vou fazer? eu vou ver se eu acho a armação aqui e aí é só eu fazer a prescription, entendeu? eu vou ver se tem alguma coisa que eu posso usar olha meu olho como está irritado de tanto tira e põe a maquiagem aquelas coisas, né? eu vou ver se de repente eu acho alguma olha, está cheio de produto bom esse daqui é super bom da Shiseido é... é Makeup Remover serve tanto para os olhos como para os lábios quanto está? 10 dólares? gente, é muito barato 10 dólares acho que eu vou comprar né? 10 dólares eu gosto quando custa 10 dólares deixa eu ver olha hein? hum aqui, ó as coisas de beleza deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa boa para mostrar quem tem acne esse daqui acne stress control custa 6 dólares aqui na Marshalls tem vários produtos diferentes Dr. Brands esse daqui é muito bom pores no more gente esses produtos são muito bons 15 dólares esse daqui é um primer acho que eu vou comprar porque é caro pra caramba isso aqui custa 40 dólares mais ou menos pores no more tudo aqui no Marshalls eye serum esse aqui face scrub é super bom dark spots this is the doctor brand essa marca é muito boa quanto está esse? não tem preço 20 dólares ah, esse aqui é muito bom quanto está esse? 15 dólares eu vou mostrar pra vocês o que eu for comprar ai gente não dá, né? pra vir aqui e não molhar as bolsas olha essa The Kiny quanto está? 80 dólares Michael Kors eu acabei pegando esse daqui, ó e tirar a maquiagem é da Coreia eu gosto dos produtos coreanos pra pele esse é 150 dólares tem várias preto e branco agora preto e branco e a unha como que está o esmalte bonito olha essa da BC Loggi que bonita promoção bolsas em promoção Calvin Klein tem várias gente doideira, né? essa daqui é 58 dólares a Tome está 24 dólares essa daqui 119 104 essa daqui do London Fog é 29 gente 29 tem malas eu amo essa loja tem várias bolsas pequenininhas eu queria achar alguma Kate Spade bem legal Michael Kors quanto está? 119 vamos dar uma geral yes Rolf Loren 80 aqui são as coisas de escritório vocês repararam que toda vez que eu faço o vlog tem uma criança chorando é impressionante como tem sempre uma criança chorando quando eu faço o vlog né? não sei por que chora tanto gente presta atenção olha aqui Flávia Kalina ia saber resolver né? o que que faz quando a criança começa a chorar assim no meio da rua? se a Flávia tiver assistir este vídeo vocês vão lá pedir pra ela vir aqui responder pra gente o que que a gente faz quando a criança começa a chorar em público? eu não tenho noção acho que eu ia morrer de vergonha o que que a gente tem que falar pra uma criança quando ela chora em público? Flávia responda para nós por favor ó presta atenção vou tentar falar tem várias coisas de escritório aqui assim e são bem baratistas 8 dólares gente vamos lá ver o que está acontecendo vamos lá ver aqui ó essas coisinhas esses vidros eu adoro essas canecas né? deu pra vocês verem? a menininha estava chorando no carrinho eu não sei o que que é continua chorando acho que ela quer alguma coisa não dá pra entender enfim interrompeu o nosso vlog gente umas caixas bonitas vamos ver eu não preciso de nada tá? na verdade aí preciso sim preciso de uma levar isso daqui pra minha casa uma nova luva de cozinha com acho que eu vou comprar um conjuntinho assim ó tá vendo? de luva e esse negócio de pegar panela vou escolher um olha só gente que eu achei eu vou pegar essa luva aqui olha o que eu achei aqueles copos de vidro que vem com panudinho agora são 12 custa 12 dólares esses 4 e eu vi também esse daqui essa caixa olha vem com 13 copos e custa 8 dólares são umas garrafinhas não tem tampa ah não vem 6 2, 4, 6 vem 6 assim garrafinhas mas não tem tampa e os canudinhos custa 8 dólares mas não tem tampa agora tá tudo estão fazendo várias coisas de vidro não estão mais fazendo tanto de plástico olha que legal esse daqui pra pôr água ou alguma bebida qualquer tá vendo? custa 13 dólares enfim eu acho que é isso ó vou pegar essas duas coisas a luva e o negócio de tirar a maquiagem aqui tem mais umas coisas comidinhas aquelas comidinhas que a gente adora mais algumas coisas de cozinha aqui tem mais copos aqui são copos de plástico copos de plástico esse aqui acho que é de vidro também assim coisas de cozinha mais coisas de cozinha aqui não tem eletrônicos alguém me falou que gosta quando eu mostro eletrônicos mas não temos eletrônicos isso aqui é de plástico oito dólares mas tem esses de vidro aqui ó aqueles canudos pra repor não sei se acho que é de papel o canudo enfim a gente acho que é isso viu vamos ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês tem várias roupas de criança tem coisas de banheiro coisas de cachorro eu vou na sessão vou ver se eu acho alguma coisa das meninas olha sempre tem várias coisas mas elas arrebentam tudo em dois minutos a luna destrói essas bolas aqui ó de corda de corda rapidinho nem vale a pena porque não dura nada coisas de casa coisas de banheiro ali ai olha essa almofada que legal aqui ó custa quanto custa Jess não tem preço é de graça né porque não tem preço não tem preço gente ah é 17 dólares deixa eu pegar meu negócio que caiu custa 17 sabe que aqui nesse lado tem uma parte de clearance tudo que os mais baratos sabe é meio o resto do resto do tacho o clearance daqui não é muito bom não tem nada legal de aproveitar não não gostei de nada enfim vamos lá olha acho que eu vou pra casa não tem mais nada pra fazer as meninas estão lá sozinhas o Rodrigo saiu se eu ver que aconteceu mais eu não vou encerrar o vlog ainda porque eu não sei se vai acontecer mais alguma coisa tá vamos dar mais uma vortinha bom vou pagar essas duas coisas e eu vou passar pra pegar um negócio pra comer e vou pra casa tá então ainda estamos aqui vou mostrar pra vocês ainda mais alguma eu tava aqui nesse lugar vou fazer minhas lentes agora vamos pegar uma coisa pra comer eu até queria ir na UTA que eu quero vamos na UTA que eu quero ver se eu acho um negócio porque a UTA é aqui também último post que eu fiz no blog um dos últimos eu mostrei três coisas novas que lançaram uma delas era um batom verde que quando você aplica no lábio ele fica no tom da sua boca eu quero ver se tem quanto é que está o batom porque eu estou afim de testar vamos lá eu vou mostrar vamos ver se eu acho né primeiro não sei se eu vou achar vamos vamos lá nem vocês podem filmar aqui gente vou tentar achar o batom eu não sei nem de que marca é a NYX agora tem coisa pra sobrancelha olha que bom olha essa máscara é nova essa é nova antes era uma rosa a prova d'água essa essa é a diferença será gente é isso mesmo olha colorida roxa azul pensa se eu não vou comprar outro azul gente olha o que eu achei aqueles negócios pra pintar o cabelo querem pintar o cabelo ó tem azul tem rosa violeta custa 4 dólares eu não sei como funciona nem vou me arriscar porque eu estou gostando tanto da cor do meu que eu não vou mexer né vocês estão gostando meu deixa eu falar o celular está com pouco espaço pra gravar vídeos estou desesperada porque eu não posso fazer vlog sem meu celular eu tenho que apagar algumas coisas vou apagar aqui e vou pegar uma coisa pra comer e vamos embora tá quer dizer vou apagar aqui não porque não tem o que eu quero olha que louca estava procurando o batom e não achei só achei aquela máscara colorida umas coisas que eu mostrei pra vocês mas não tem então como a gente está falando sozinho todo mundo está me olhando então a gente pode ir embora na cara de pau entendeu gente vamos embora vou pegar uma coisa pra comer e nós vamos pra casa certo? porque não tem o que eu quero não achei está anoitecendo assim vai ficando o céu da flora e da noite tá? então não sei onde que eu vou comer pegar uma coisa pra comer e vou pra casa já falei isso gente eu entrei aqui num lugar que chama Fresh Market é um supermercado mais natural caro aqui quem faz compra aqui é rico entendeu? porque as coisas são mais caras tô podendo tem que continuar indo na Armark mas eu queria ver se tinha alguma coisa pra eu comer aqui mais natural pra não ter que ficar comendo McDonald's essas coisas porque eu não tô quando eu como McDonald's não tá muito bom entendeu? mas eu não gostei de nada até tem umas coisas boas assim mas não sei se dá pra vocês verem aqui ó tem várias coisas umas comidas mais naturais assim mas tipo né eu até gostaria mas não tem nada que porque quando eles fazem tudo põe pimenta e eu não gosto de pimenta na comida tá vendo? aqui é tudo organizadinho tudo lindo rico e caro né? muito caro enfim meu celular tá com pouco espaço pra gravar eu vou tentar economizar minhas falas vou pegar um sanduíche mesmo em algum lugar e vambora peguei esses cupcakes custa 6, 5 dólares 5 dólares e esses croissants aqui 4 dólares e agora vamos pegar o lanche aqui o nome do lugar que eu comprei as coisas e com vergonha eu vou me despedir de vocês porque olha onde eu estou aqui ó no McDonald's hoje vai ser isso a McFish que eu pedi enfim espero que vocês tenham gostado desse vlog não se esqueça de avaliar o vídeo positivamente pra mim tá bom? me siga em todas as minhas redes sociais Dona Consumista em todos os lugares eu vou deixar aqui pra vocês todos os links tá? a gente se vê em breve então beijo tchau tchau